Música Considero um marco esse primeiro momento com todo o trade do turismo no Brasil e de muitos outros momentos vamos estar juntos, né? Ninguém melhor do que o segmento para nos indicar onde existem as falhas, os gargalos para que a gente possa trabalhar dentro da nossa atribuição e destravar esses gargalos para que o Brasil possa viver um novo momento do turismo no Brasil. Aproveitar para agradecer o nosso ministro Lúmer pela cordialidade nessa transição de governo está dando todo o apoio necessário para que a gente possa herdar esse legado e dar continuidade sem dúvida nenhuma para avançar ainda mais. Nós tivemos muitos avanços e agora com o ministro Marcelo Antônio nós esperamos ter muito mais. O trade turístico brasileiro está todo unido, todo veio, o trade todo está aqui no Rio de Janeiro para comemorar essa transição positiva com uma agenda positiva, uma agenda que vem das reformas do governo Temer, reformas modernizantes da economia brasileira e que nós esperamos seja acelerada pelo plano de governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, pelo plano mais liberal do economista Paulo Guedes e por um ministro jovem, atuante e com capacidade de interlocução no Congresso onde estão os maiores gargalos para a liberalização da economia do turismo no Brasil. Como hoje o ministro Lúmer falou, a gente veio subindo a montanha, carregando sacos de pedra e ele mesmo é um termo dele e que agora quem sabe a gente entra numa descida e pode colher os frutos de muito trabalho que a gente teve que fazer nesses últimos anos. A gente espera sim ter mais liberdade de trabalho, deixar a iniciativa privada, desenvolver o turismo no Brasil, que pode ajudar muito o país com geração de emprego e muita renda. E agora, com essa nova política, com esse novo governo que foi legitimado pelas urnas, consequentemente nós vamos avançar muito na pauta do turismo e vamos fazer com que o turismo seja esse fator de desenvolvimento. E com certeza, com a boa vontade política do próximo ministro Marcelo Álvaro, nós conquistaremos muitos espaços para que o turismo se fortaleça. É isso aí.